Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. 2016 marca os 75 anos de criação da Justiça do Trabalho e os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. De lá para cá, foram muitas conquistas para os brasileiros. E para lembrar essa data, um seminário está sendo realizado hoje e amanhã na sede do TST aqui em Brasília. O presidente Michel Temer participou da abertura e a gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que traz para a gente os detalhes da participação do presidente nessa abertura. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O presidente Michel Temer defendeu aqui na abertura desse seminário do Tribunal Superior do Trabalho que todos os direitos sociais e trabalhistas conquistados pela sociedade brasileira no decorrer do século XX absolutamente vão ser respeitados e preservados pelo governo federal. O presidente Michel Temer também voltou a dizer que o direito ao emprego é um direito constitucional que garante a dignidade das pessoas e que todas as propostas de reformas que estão sendo pensadas pelo governo federal têm um objetivo claro, que é reduzir a massa de desempregados no país. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso do presidente Michel Temer. Portanto, esta dignidade do trabalhador é algo que pauta ou deve pautar a nossa atividade e também, naturalmente, com a harmonia das relações entre capital e trabalho, tarefa que a Justiça do Trabalho, e, em particular, este Tribunal Superior, tem exercido com grande êxito. Nós temos, norte claro, a reconstrução nacional, o diálogo, a pacificação do país. Em meio às corajosas reformas que, com o apoio do Congresso, estamos levando adiante, perseguimos meta fundamental, que se resume, na verdade, a uma palavra, emprego. O presidente Michel Temer também lembrou que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e mesmo um programa do governo anterior colocaram em prática a chamada modernização, atualização das leis trabalhistas, quando a convenção coletiva, ou seja, o acordado, se sobrepõe à legislação que existe, no caso, a consolidação das leis trabalhistas de 1943. O presidente Michel Temer disse que, por exemplo, esse programa do governo anterior fez com que o governo mantesse empregos, a arrecadação e também gastasse menos, já que foi colocado em prática o menor número de seguro-desemprego. Então, o presidente Michel Temer disse que é justamente isso que o governo pensa quando fala em atualização, modernização das leis trabalhistas, justamente permitir que a convenção coletiva se sobreponha à legislação em casos específicos. E é isso que vai fazer com que, por exemplo, o emprego seja retomado no país, uma das opções, e também o crescimento econômico, com inclusão e distribuição de renda. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Muito obrigado, Paulo La Salva, que trouxe todos os detalhes para a gente. Muito obrigado, bom trabalho para você. Garantir a alimentação de qualidade e evitar desperdícios. Este é o trabalho dos bancos de alimentos. Hoje, já são mais de 220 pelo país, que atendem mais de 4 milhões de pessoas. Maracujá, abobrinha e tomate. Alimentos que estão fora dos padrões para a venda, ganham um destino mais nobre. São doados para instituições de caridade. Por mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes. E tudo passa por uma vistoria. Todo alimento que chega no banco, ele é monitorado, ele é vistoriado. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos, nós também contamos com uma nutricionista. E os alimentos, antes de serem doados, ele é verificado, se está em condições próprias para consumo. Cerca de 70% dos produtos recebidos no Banco do Distrito Federal, vem do programa de aquisição de alimentos. Hoje, 170 entidades da assistência social estão cadastradas para receber verduras, frutas e legumes que passam por ele. Só aqui neste centro comunitário, mais de 700 crianças fazem 5 refeições todos os dias. Grande parte do que é servido para os pequenos vem do Banco de Alimentos. Uma criança bem alimentada é uma criança com bom desenvolvimento. E uma criança com fome, ela não tem como desenvolver, porque perdeu sua dignidade. Para as crianças, o difícil é escolher o que eles gostam mais. Você gosta de tudo? Gosto. Gosta de quê? O Banco de Alimentos do Distrito Federal foi um dos 12 selecionados para participar da primeira mostra de experiências de bancos de alimentos em Brasília. O evento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário busca promover a troca de experiências. Através das políticas públicas se organizou hoje no Brasil 223 bancos de alimentos. Esses bancos já existem, estavam constituídos. Alguns com a participação do governo federal, outros não, entre públicos e privados. Nós temos experiências, bancos de alimentos muito fortalecidos e bancos que estão iniciando. E quando a gente está iniciando, a gente sempre tenta buscar um modelo e um modelo que se adecue à minha realidade. Hoje, nós faremos o debate nesse sentido, no sentido de como vamos caminhar agora. A primeira mostra de experiências de bancos de alimentos termina nesta quinta-feira. Para saber os detalhes, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, mds.gov.br. O país perdeu mais de 74 mil empregos com carteira assinada em outubro. O número, no entanto, é menor em relação a outubro de 2015, quando foram registrados 169.131 vagas a menos no país. Em relação ao mês anterior, houve um recuo de 0,30% no estoque de empregos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal.